Você sabe como montar um quadro de distribuição trifásico? Como é a maneira correta de fazer a conexão dos condutores de fase e de neutro? Então essa aula aqui é para você. Hoje nós vamos abordar de forma detalhada a montagem desse modelo de quadro que dá continuidade às aulas anteriores, que foi a montagem do quadro monofásico e do quadro de distribuição bifásico. Então se você gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber aviso das aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo aqui ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom povo e povo, então, vale lembrar que nós faremos também aulas práticas sobre os assuntos que nós estamos tratando aqui referente ao quadro. Então a primeira coisa que nós temos que analisar é que nesse modelo nós temos aqui o disjuntor geral, um disjuntor tripolar, onde nós temos as três fases chegando na parte superior e a primeira ligação é justamente pegar as fases que saem desse disjuntor e levar até o IDR, ok? E para ficar uma aula um pouco mais rápida, não ficar tão extensa, eu já fiz já essas etapas de montagem. Então aqui na segunda etapa, nessa segunda parte, nós conseguimos enxergar aqui que as fases chegam na parte superior do IDR, como também o neutro chega aqui no polo desse IDR, do polo que está à esquerda. Após essa ligação, nós devemos agora fazer a inserção dos DPS aqui na parte superior do IDR. E vale lembrar e ressaltar que nós temos quatro DPS justamente porque ele, cada DPS deve proteger aí, deve estar conectado a um potencial elétrico. Então são as três fases mais o neutro. Então temos aqui inserção de cada um deles, cada um vai proteger uma fase, vai monitorar uma fase e após essa conexão, nós devemos interligar os DPS e levá-los até o aterramento, justamente para caso ocorra uma descarga atmosférica, todo esse surto de energia elétrica seja direcionado ao aterramento da instalação elétrica. Então aqui na nossa próxima etapa nós já temos essa interligação, ok? A partir deste momento nos resta agora na próxima etapa efetuar a ligação aqui da parte inferior. Então nós temos aqui o neutro sendo levado direto ao barramento. Depois disso, cada fase é conectado aqui na parte de baixo dos disjuntores. E aqui é importante analisar que nós devemos fazer agora, após alimentar aqui, pegar as fases e colocar na parte de baixo aqui do circuito, dos disjuntores, fazer a derivação de forma correta, que é o que nós temos aqui na próxima imagem. Então notem que ele reobedece uma sequência. Então nós temos aqui o condutor preto, condutor vermelho, condutor laranja. Condutor preto, vermelho e laranja. Condutor preto, vermelho, se tivesse mais um aqui, laranja. E é a partir desse momento que você efetua essa derivação, aí você consegue agora também levar até os circuitos, né? Como eu falei anteriormente, aí você tem circuito de iluminação, circuito de tomada, circuito aqui de chuveiro e torneira elétrica, por exemplo. Aí depende da necessidade, da quantidade de circuitos que você tem nessa residência, tá? E se você quiser o diagrama elétrico que eu estou apresentando aqui, ele vai estar disponível lá no nosso Instagram, arroba trick.drawing e também no site, o trickdrawing.com. O link de tudo isso, tá? Também do material complementar, download e tudo mais, está tudo aqui na descrição do vídeo. Se você quiser se aprofundar mais em instalações elétricas, também dá uma olhada no card aqui que está aparecendo do lado esquerdo. É o nosso curso completo de instalações, desde o teu optor simples até projeto elétrico unifilar. Então falou, povo e povo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.